Cuida da nossa filha, Aidinha. Eu tenho tudo nada aqui, se escante eu morro por aqui, tudo não tem tudo nada bem. Adiós. Tu para com isso. Dólares. Dólares. O tema aqui são dólares. Eu sei quem tem meus dólares. Dólares, és tu, Albino e Fernando. Não, 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 senhor, não. Não mentas. Não, eu juro. Não chudes. Eu juro, eu juro. Eu juro. Olha, senhor, senhor, senhor cliente, eu gostaria de dizer que não me quero meter na conversa, mas eu também gostaria de dizer que dólares aqui, nós não usamos dólares aqui. Aqui é Portugal, é Europa, é euro, aqui só usamos os euros. É, só euros, é, é só euros, não há mais, é. Um euro, dois euros, três euros, quatro euros, é euros que nunca mais acaba, não há dólares, nada de dólares. É euros e nós, olha, nem temos quase euros nenhum, nós somos pobres. Pois é, não, nós também não somos assim pobres. Nós somos muito pobres, também. Nós somos pobres, não somos pobres, nós somos remediados. Temos uma família muito bonita e temos com o suor do nosso trabalho construído coisas muito bonitas como esta mercearia, o café do meu Tomé e até aqui realmente tem sido uma vida muito bonita com o dinheiro que temos. Porque não te calas? Porque não te calas? Que gente aburrida! Chata! Ainda, ainda. Isto é muito simples. Tu e tus amigos Têm 48 horas para me devolver meus dólares. Si? Se não, vão todos parar ao inferno. Esta conversa Ha terminado. Cuidado, porque o gelosio Ha empezado a contar Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tac Tic 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 Tchau, tchau.